Andar pela rua Rio Paraná, que no loteamento São João, em Abreu e Lima, é essa dificuldade aí. Mesmo sem chuva, só tem lama. E quando chove, piora tudo. A rua já foi aterrada algumas vezes, mas ninguém quer mais saber do chamado paliativo. Tem gente trabalhando no local para onde também foi enviado esse trator, mas os moradores nem se animam, porque já receberam a informação de que não se trata de uma obra definitiva. Na verdade não é obra, é um paliativo. De tanta gente tentar, de tanta gente insistir, a população se uniu aqui, mandaram fazer um paliativo. Mas o paliativo que eles estão mandando fazer aqui, todo leigo sabe que não vai conseguir resolver a situação, porque o pessoal queria colocar metralhas. Metralha é resto de obras, metralha não é um material adequado para aqui. Então, só não colocar a metralha, porque nós, população, não deixamos, e estamos esperando um material melhor, sendo que ninguém nos dá resposta. O paliativo a gente não aceita, porque a gente já está cansado. São 10 anos aqui a gente tentando uma rua e não tem condições. E são muitos os relatos de dificuldades. Seu Carlos, que faz tratamento de hemodiálise em Paulista, tem que passar por aqui para poder pegar uma van mais na frente. Está aí andando, pisando na lama, porque infelizmente a van não consegue entrar. E o senhor tem acesso a essa van aonde? Lá no posto, lá na frente. Vai andando? Andando, onde se chama Vila da Caixinha na frente. Eu não cheguei a faltar, porque eu chego lá na frente, eu conheço a guia e lavo os pés, e entro na van e entro, porque a gente não pode faltar, porque senão vai afetar a nossa saúde. É um tratamento que não se pode faltar. Tem que ir? Tem que ir, é necessário. Mas o senhor já chegou aí com muita dificuldade, né? Várias vezes, não foi uma vez só e nem duas não, várias vezes. Olha, é seis meses a van entrando, e seis meses eu ir na pé. Porque os seis meses de chuva, eu tenho que ir a pé, até lá na frente. Valdete, que sempre passa a pé com a filha, soube que o calçamento dessa rua não está no planejamento do poder público. A secretária, ela mandou uma foto pra gente, no grupo que a gente tem, mostrando no mapa essa rua aqui em vermelho, mostrando as verdes, que estariam todas calçadas. E essa aqui está em vermelho, mostrando que no momento não vai ser calçada. Uma dificuldade muito grande, todos os horários, principalmente à noite, né? Porque junta chuva, o caminho fica alagado em tempo de chuva aqui, né? Eu estou andando pra levar minha filha pra escola de galocha, que eu ganhei uma galocha, então só estou conseguindo levar ela por conta disso. Vai de bota? Vou sim. Viu? É muito difícil o acesso com criança, a gente já leva a bolsa, a criança no braço. Fica muito difícil pra gente ir pra posto, né? A gente fica difícil fazer um socorro. Minha filha faz tratamento no IMIP. Às vezes eu sou aqui de madrugada e eu não consigo pegar um Uber. Eu tenho que já agendar com uma pessoa pra poder ir. Então é muito difícil. Adriele juntou várias assinaturas nesse abaixo-assinado. Ela quer que a Prefeitura de Abreu e Lima se sensibilize. Até porque as ruas paralelas estão calçadas. Só falta a rua Rio Paraná. Adriele disse ainda que por causa desse problema, o filho dela já levou falta na escola. Muita gente satisfeita. Inclusive, a maioria do pessoal é justamente quem já tá com a rua pronta. Não é só a gente que tá correndo atrás disso. Inclusive porque esse aqui é o principal acesso pra todo mundo. Pessoal daí de cima, pessoal que vem de lá dentro. Isso aqui é o principal. Eu tenho um menino que estuda lá na frente. Pra passar com ele aqui quando chove é péssimo. Tem dias que ele não vai pra escola. Eu não consigo levar. Porque não tem como sair com ele aqui. Ele é pesado, já é grande, tem 9 anos, já é gordinho. Então, o seu filho já chegou a perder a aula, faltar na escola por conta do acesso. Por conta do acesso. Graças a Deus, a professora dele é compreensiva e justifica as faltas. Porque já conhece o local também, sabe como é. Quando chove muito, a água quase chega no joelho. Estamos aguardando o retorno da Prefeitura de Abreu e Lima.